A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? NÃO, AINDA NÃO TERMINAMOS, VOCÊ AINDA NÃO VIO NADA, PREPARE-SE. NÃO, AINDA NÃO. É isso aí. Agora me lembro de você. Você é o cara que derrotou o Sagat, o multicampeão há alguns anos. Não gostei de ter perdido, mas você tinha desaparecido. E não venha me dizer que foi uma coincidência e que há outro lutador japonês por aí chamado Kui-Yui. Eu soube que Sagat foi contratado como cão de ataque pela organização Shadalu. O que é essa tal Shadalu? Você não sabe? Não. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. Se envolve em tudo que é ilícito. Então foi esse o caminho que Sagat escolheu. Até outro dia. Calcuta E aí E aí Obrigado. Obrigado. Você está bem? Desculpe, menina. Já sei, aquele leite era para sua mãe, não era? A culpa é minha. Pegue isto e compre mais leite para sua mãe, está bem? Pode pegar. O que é? A culpa é minha. A CIDADE NO BRASIL 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 O quê? Eu vou entregar a luta Você não quer perder honradamente, seu peiticeiro Não posso lutar Estou sentindo uma outra força entre nós Força? O que é que você está inventando? Está querendo abandonar a luta? Não me importa se você vencer Mas a luta acabou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Idiota! Vou pegar meu pene agora! Está bem A CIDADE NO BRASIL É o moço? Sim. Obrigado. Quem era aquele sujeito? Três terroristas, Chamada Lu. Chá da Lu? Eu queria dar seu troco. Não se preocupe. Você vai ficar boa. Ei, cara. O detalhe desse dinheiro é seu. Dinheiro? É, meu amigo. Eu teria perdido a luta se você não estivesse por perto. Aceita. Nós, lutadores japoneses, somos unidos. Por que não vai se divertir um pouco com a Sirita Chun-Li? Tenho certeza de que sua imaginação sombria vai inventar alguma coisa. Pega. E a polícia informa que o trânsito deve ficar congestionado durante uma hora até que o local do acidente seja substituído. E agora o tempo. Esta noite o tempo será bom. Ótimo. Era só o que me faltava. O que? 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 O peguei de comparação. Mas quem está você? Tchau! Subi, eu estou chegando! Meu hábito é arrancar bem devagar a pele dos coelhos que eu caço, principalmente coelhinhas lindas como você. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Minhas amiguinhas estão com sede de sangue. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Arrgh! 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 Estou aqui, garotinha. Abra os olhos. Anda! Foi o Vega. O quê? Ah... Chun-Li. Aguenta, filho. Não me deixe na mão! Diga, qual é o estado de Chun-Li? É uma pena. Ela é uma das nossas melhores investigadoras. Então agora nós vamos ter que apelar para os nossos métodos próprios de investigação. Confirmamos que é um ciborgue monitor perto de Ken Masters, em Seattle. Obrigado. Sim, ele é muito bom. Não é apenas mais um Street Fighter. É o campeão do torneio americano de artes marciais, nada menos. Não tenho a menor dúvida de que Bison vai tentar se aproximar dele. Também descobrimos que havia um outro lutador chamado Ryu, que estudou com o Master no mesmo dojo. Estamos investigando isso agora, mas as nossas fontes informam que ele viajou para a Tailândia depois de sair da Índia. Continua investigando. Queremos saber tudo a respeito desse tal de Ryu. O médico disse que vai tratar de Chun-Li agora. Se precisar falar comigo, eu estarei aqui. Assim que o estado dela se estabilizar, eu pego o primeiro avião para Seattle. E prepare um dossiê sobre o Ken Masters. Eu... Eu já estou cansado de esperar. Você é um imbecil! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sou o Cabeça da Chata Luz! Do que alguém ficar impressionado com isso? Eu estou com pressa, o que você quer? Vou transformar você no lutador mais forte do mundo! Olha aí! Com cabeça não sei do que. Você pra mim não passa por idiota. Nunca imaginou a possibilidade de se tornar um lutador melhor do que Ryu? Hã? Ryu? Eu não acredito. Como é que você conhece ele? Ora, parece que agora atingiu o calcanhar de Aquiles! Ah, vê se cala a boca, você já me encheu. É, eu acho que não tô em posição pra negociar nada, né? Aí, será que dá pra me dizer o nome desse golpe? Seus esforços patéticos são inúteis contra o meu Psycho Power. Psycho Power? Quem? Você vai obedecer as minhas ordens, não adianta resistir. Não vou, não! Você não tem que escolha, vai me obedecer. Só quando fizer frio no inferno. Você é um jovem povo. Você me decepcionou, Masters. Vou transformar você num verdadeiro lutador. Se me permite a pergunta, o que há de tão urgente para o senhor ver de tão longe procurar King Masters aqui? É provável que o Bison esteja atrás dele. É o carro dele? Sim, senhor. Não tem erro. Maldição. Chegamos atrasados. Hospital Central Eu tenho uma boa NOD. Dizia, vim te contar que encontramos o esconderijo do Bison. Acho que você vai ficar curiosa comigo, mas eu vou me vingar pelo que ele fez conosco. Detesto ver você assim. Sei que significa tanto pra você quanto pra mim derramar o sangue do Bison, garotinha. Mas eu cuido disso enquanto você descansa. Eu tenho que ir. Capitão Gaio, estaremos na montanha na fronteira do Laos daqui a alguns minutos. Agora. Senhor Bison, acabamos de saber que Gaio está a bordo de um helicóptero militar na direção da fronteira da Tailândia com o Laos. Acreditamos que ele tenha descoberto onde Ryu está. Que lindo. Ele fez o serviço por nós. Parece que o capitão está tentando chegar lá antes que nós alcancemos Ryu. Vamos levar Ken e lhe oferecer uma calorosa recepção. Mas senhor, Ken ainda não está totalmente pronto. Não tenho escolha. Vou deixar Ryu e Ken cumprirem seus destinos realizando a luta que tanto desejam. Faz os preparativos para trazer Ryu conosco. Sim, senhor. Ei, já estou cansado só de ficar te olhando. Dá um tempo e toma alguma coisa comigo. É. Oh, oh, parece que vai chover. Quem será? Finalmente teremos visitas de Branquiri. Mas olha só como estou desarrumado. Você é amigo de quem, Masters, Ryu? Isso depende. Quem quer saber? Capitão Gaio, agente da Força Aérea Americana. Eu sou o Ryu. O que aconteceu com Ken? Seu amigo foi sequestrado por uma organização criminosa chamada Chá da Lu. Que história é essa de sequestro? E o grande plano deles é transformar Ken em terrorista. Isso é ridículo. Ele não iria se transformar em criminoso de jeito nenhum. Estão sujeitando Ken a um tipo de lavagem cerebral. O Ken não é terrorista. Droga, o pessoal do Bison me seguiu. Quem são eles? Puxa, um monte de visitas hoje. O que é que eu estou fazendo? Essa gente gosta de se desibir. O que é isso? Olha só quem apareceu para o jantar Olá, Capitão Caio Não nos vemos há tanto tempo Finalmente os astros do show estão todos reunidos do palco Façam reverência Seu desgraçado Mas o que foi que você fez com ele? Ora, 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 Rio Eu estava procurando por você Mas você é um homem muito difícil de se encontrar Então na sua ausência, recrutamos Ken Solta ele agora Bom trabalho, ah O seu amigo agora é um exterminador perfeito Graças a minha sutil influência Derrotá-lo não vai ser nada fácil Não, não, Ken Resista Ouve suas energias, garoto Você vai precisar muito delas no campo de batalha E a sua aniquilação total é a única missão da vida dele Triscente nenhum Ele é meu amigo Ison, eu vou arrancar o seu coração dojento e sujo, desgraçado Lamento, mas não dei o coração Sabe, Caio, o mal é uma corrupção profissional Tem muito a oferecer Eis uma amostra do meu poder Meu Deus, eu não aguento Tenho que matar esse louco antes de minha sua espiritualidade Olá, quem é você? Sou aquele que vai acabar com você É um prazer conhecê-lo Olá, Capitão Ainda está pretendendo fazer o transplante de coração de que falou? Sou o próprio aborto Ken? Não está me reconhecendo? Ken? Ken? Nada Sou eu, seu amigo O que houve, Gaio? Substitivou o que aí do seu amigo? Esforce-se Ainda estou Ainda estou Posso Você tem que ir Ainda estou Ainda estou Ainda estou Aaaaaah! 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 Não vai embora. Ainda não terminamos. Isso é loucura. Não percebe que outra pessoa está obrigando você a lutar comigo? Não entendeu? Pelo amor de Deus, desperta nesse transe. Pelo amor de Deus, desperta nesse transe. Pelo amor de Deus, desperta nesse transe. Ah! 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 Vamos, amigo! Olhe pra mim! Por favor! Essa é uma luta de verdade! Diga! Quem sou eu? Eu? Sim! Você é uma filha de escrepê! Que? Não! Ah! Ah! Desaparece na minha frente! Ora, ora! Você é o vencedor! Esta é a oportunidade de ver se o seu lendário talento na luta é realmente bom! Sai! Senão eu atravesso você! Nem só conversa, fiada! Nada de ação! Você não deve estar tão preocupado com seu amigo que já deve estar morto! Eu vou te mostrar o que é ação! Eu vou embora! É! O tempo passou muito rápido! Eu também vou embora daqui a alguns dias! Então, se cuida, amigão! Até a próxima, Brutamotes! Até a próxima! Até quando o destino voltar a nos ver! É! 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 está! É! 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 Seu treinamento aqui foi apenas uma etapa da sua preparação. Haverá uma ocasião em sua vida em que você enfrentará um adversário. E para derrotá-lo, você terá que ir além da vitória. Além? Por quê? Sensei, eu não entendi o que o senhor disse. Por favor, me explique melhor. Sensei! Deixa que eu explico a você. Mas o que? O que foi que aconteceu? Eu não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar. É isso. Minha memória está voltando. Agora eu me lembro. Foi Bichol. Foi ele que me trouxe aqui. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Meu espírito. Não pode. Não pode desistir. O que houve, bom dia, cansado? Eu vou acabar com isso agora. O que? Você está bem? E aí, amigo? Onde você estava? Vamos deixar esse negócio de reunião para mais tarde, tá? A gente tem que resolver uma coisinha agora. Está na hora de jogar o lixo fora. É! Parece que estão determinados a procurar a destruição nas minhas mãos. Que assim seja. Eu luto com vocês no seu próprio nível. Eu luto com vocês no seu próprio nível. Eu não posso acabar com esse jogo. Eu tenho compromissos a cumprir e não posso me atrasar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Que isso? Você perdeu! Verdes, idiotas! Ninguém jamais me derrotou! Com certeza eu subestimei esse homem! Abreu! 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 Muito bem, rapaz! Abreu! Abreu! Alô! Capitão Gaio? Sim Aqui é do Hospital Central de Nova York Poderia vir aqui imediatamente, é urgente John Lee Inverteu E eu cheguei perto demais Chove Você pode descansar em paz, garotinha O Bison já era, conseguimos a nossa vingança O que eu havia prometido para você É, eu sei. Vitoriosa, missão conjunta da Interpol com as forças armadas americanas para destruir a Chá de Alu. Você conseguiu. Sua safadinha, que truque sujo. Desculpa. Então quero brincar de morta, não é? Eu vou providenciar isso. Restaurante. Rio, da próxima vez temos uma rixa antiga para resolver. Está certo. Oi. Vai querer uma carona? Prefiro ir a pé. O Rio, e para onde você vai agora? Eu sei lá. É, você ficou mais forte, sabia disso? Você também. Olha o cara aí. Tchau. 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 Tchau.